Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Tomlives Hoje nós vamos jogar Call of Duty Black Ops Cold War Vamos buscar uma partida aí Vamos buscar uma partidinha aqui e vamos torcer para cair no mapa Nuketown Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Tomlives Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma partida nossa Nós estamos fazendo live na Twitch TV também É twitch.tv.tomlives Se você não nos segue lá na Twitch, é só você entrar com um e-mail seu do gmail E fazer o cadastro e seguir a gente, dar aquele follow Bom, vamos aguardar carregando a partida Bom pessoal, eu já consegui gravar um vídeo hoje Eu vou disponibilizar para vocês O mapa Hijack E em seguida Depois eu vou estar disponibilizando essa outra Gameplay aqui comentada Que eu vou Começar a jogar aí Vamos ver como a gente vai se saindo Eu estou com uma classe aqui com a MG42 É uma metralhadora leve Vamos ver aí O mapa é Nuketown mesmo Que eu confirma Que eu confirma Faixa confirmada Vamos lá O Tomlives, hein Se você não segue, segue a gente lá no Youtube E na Twitch TV Barra Tomlives Bom, vamos escolher aqui A metralhadora leve Delta O mapa aí do Nuketown Ela é bem... a camuflagem é top, viu? E de secundário a gente está com essa pistola aqui, ó E aí Baixa confirmada Mostra pra eles Com a granadinha lá para destruir o inimigo A granadinha lá para destruir o inimigo Olha lá, melhor Tama alguém ali Bom, já sabemos que tem um cara ali, né? Aqui mais uma Opa O time nasceu inteiro ali, né? Só vamos pegar a medalha Opa A A Conseguimos ali mais uma kill Boa E essas medalhas aqui pessoal Tá na cara, né, filho Pode dizer isso, né? Atravessei igual um louco ali Para ali, já atordoamos ele. Pega todas as medalhas aqui. Ele. Foge! Foge! Tirou o spawn já, né? Beleza, vamos estar aqui. Vamos lá. Vamos lá, baby. O que é que é que é que é que é? Vamos lá. Vamos lá. O que é 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 um local. Para aqui, time. Falei. Nossa, a paga subiu, velho, a hora que eu atirei. Tapa a lua. Porra, né? Inimigo, inimigo. Acabou uma granada ali, mas a gente pegou uma série boa de kill, hein? Opa, tem cara ali do outro lado. Ah, não sei se foi lá. Vamos pra cá, ó. Fabele. Ah, agora me deu. Eu tive só de sniper, hein? Opa! Cadê? 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 Tem uma dor? Não, aí não vale, não. Opa! 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 Dora! Tô... Tando bem com essa sniper aqui. Passou lá, pessoal. Vixe! Quem que veio? Fogo bem, hein? Opa! Aquisição de alvo de artilharia hostil ativada. Opa! Aí! Opa! 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 Favorei, hein? Binei, errei muito tiro. Não erro, não. Opa! 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 E aí E aí E aí Tem uma olhadinha para esse lado aqui Opa, tem uma galera vendo aí Minha Tem um cara lá em cima, se não me engano Tem um lugar de jogar parado Atenção, a palma é caminho Hum Comunicação plantada VXR ativado Não vai, não vai Ó Ah! Então ele passou o que eu vi. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 Ah, arrancou aqui nas costas. Hum, vamos dar uma olhada aqui na melhor jogada. Boa jogada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Se você não for inscrito aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho aí para não perder nenhuma partida nossa. E lembrando que a gente está fazendo live na Twitch TV barra TomLives. É isso aí pessoal, um abraço e até a próxima gameplay.